E no último sorteio capital de prêmios, um sortudo faturou 150 mil reais. Sabe onde ele comprou? Aqui, no Ponto Pé Quente da Deusa. Foi isso, Deusa? Qual a sensação de vender esse prêmio? Foi muito bom, maravilhoso, uma sensação incrível, incrível. Eu fiquei feliz pela pessoa também. Deusa, agora me conta os dias e horários que você fica aqui em frente ao supermercado Primor, em São Lombaia Norte. É de 9 da manhã às 9 da noite eu estou aqui. Esperando o povo para chamar só? Esperando o povo para vir comprar e ganhar de novo. Deusa, agora me fala, no capital de prêmios você já sabe, quem vende também? Ganha também. Ó, Deusa está por dentro, então vamos chamar o cheque dela e comemorar, Deusa. Amém.